Tô falando por aí que eu só penso em você Passa noites acordado sem saber o que fazer Tô falando por aí que eu só vivo a chorar Bebendo e enchendo a cara em uma amizade par O que falaram pra você eu só tenho que confirmar Mas se eu bebo e se eu choro tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço dessa vida sem você Se você já não me quer O que me resta é beber É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou assim É por causa de você que estou morrendo E não consigo nem dormir É por causa de você que estou sofrendo E só penso em você Meu amor é por causa de você O que falaram pra você Eu só tenho que confirmar Mas se eu bebo e se eu choro tem motivos pra chorar Já não sei mais o que faço dessa vida sem você Se você já não me quer O que me resta é beber É por causa de você É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou assim É por causa de você que estou morrendo E não consigo nem dormir É por causa de você que estou bebendo E só penso em você que estou sofrendo É por causa de você que estou sofrendo É por causa de você que estou sofrendo Legenda Adriana Zanotto